Salve, salve rapaziada! Geração Gamer de volta trazendo pra vocês a mais recente atualização do Google's Pet O melhor pet do mercado aí trazendo sua nova versão que é a 6.2 Pra quem não conhece o pet, é o mais completo do mercado, é o único que não cracha o seu save nem na Master League nem no rumo ao estralato Você pode jogar 20, 30 temporadas que seja que nunca vai crachar E além disso, é o único que possui mais de 16 mil faces reais em 3D Além de mil estádios mundo afora de todos os continentes e inacreditáveis 20 narradores brasileiros diferentes Pra você poder usar o que você quiser e trocar quando você quiser Além de instalar também a opção do multinarrador Onde cada narrador aí vai narrar uma competição diferente pra ter aquela atmosfera única Vale lembrar que pra quem quiser adquirir o pet, tem que ser por esse link aqui na descrição Pra você ter vários outros benefícios, tais como tutorial de instalação, suporte via WhatsApp E ainda poder tirar dúvidas comigo diretamente lá no Instagram Pode mandar mensagem, respondo todo mundo Mas atenção, só comprando por esse link abaixo Onde além do PES 2021 vai ter as opções de outros pets Que você também pode tirar dúvidas diretamente comigo Desde os pets pra PES 2013, os pets pra PES 2017 e os option files Tanto pra PES 2020 quanto PES 2021 Os option files são totalmente atualizados Tem todos os elencos, tudo certinho O uniforme principal de todos eles E além do mais, obviamente não tem nenhum time genérico Todas as ligas foram licenciadas Tá tudo com o máximo que o console suporta E você pode adquirir isso pra PS4, PS5 E caso você não tenha o jogo, também tem ele nesse link da descrição E como eu falo sempre, qualquer dúvida pode me chamar lá no Instagram Que eu respondo todo mundo Vamos dar uma conferida aí nos elencos pra galera que não conhece o pet Lembrando que todos os jogadores, seja do Brasileirão Série A Seja do Brasileirão Série B Seja do que for aí no Brasil, mano Todos eles estão com suas faces reais E desde o primeiro jogador principal do time Ao menos principal de todos Aquele que ninguém nem conhece Os caras conseguem trazer a face pra eles Tô mostrando aí de alguns jogadores Como sempre, não vou mostrar de todos Pro vídeo não ficar gigante Mas enquanto eu mostro, vocês podem conferir que também está tudo atualizado Os uniformes Falando em uniformes, são várias combinações diferentes Todos os times aqui praticamente tem nove opções de uniformes Onde tem o principal, o segundo, o terceiro, os de goleiro também E as combinações de calção, meião e também camisa Tudo pra você ter todo aquele carinho Do que todo mundo gosta, né Todo mundo quer um jogo 100% atualizado Com várias opções de uniforme Pra você ir mesclando E nunca enjoar daquele uniforme Do time que você estiver jogando Seja na Master League Seja no rumo ao estrelato E daqui a pouco vou mostrar pra quem não conhece A Master League Pro Que é o sistema basicamente Onde você tem a atmosfera 100% realista Você escolhe um time Exemplo, o Corinthians Vai estar lá o dirigente do Corinthians Vai estar o presidente Vai estar o treinador que você escolher E todos eles usando o agasalho A camisa do time realmente Nos modos assim Durante o dia a dia do clube Pra ter aquela atmosfera única Além de todas as cutscenes Que você for ver na frente Lá na Master League Todas elas vão estar assim Nesse estilo Todas elas vão estar de acordo com o time que você escolher E são vários Não são só times brasileiros Tem todos os brasileiros aqui Tem também os times da Europa De vários campeonatos Os sul-americanos também Mostrando aqui Pra vocês o Corinthians O Flamengo aliás Olha só o Michael Já está aí com a camisa do Mengão E está o Gabigol Está todo mundo Todo time aqui Série A e Série B Atualizadinho Se liga no Fluminense Atual campeão aí da Libertadores Galera toda uniformizada E atualizada E vários pets aí Costumam atualizar só os times Brasileiros aí De São Paulo e Rio de Janeiro Mas aqui não cara Aqui são todos os times Independente de qual estado que seja Seja do Nordeste Seja do Sul Como é o caso do Grêmio Todos eles estão todos caprichados E não é só time brasileiro Obviamente vou mostrar algumas faces pra vocês Mas os times europeus Todos ali estão atualizados Os times aí que disputam a Liga Que disputam a Champions League Campeonato Europeu Ou seja a Europa League também Disputam outros aí Não só da Espanha Obviamente né Como da Itália Série A Como também lá da Holanda Os caras estão atualizando tudo sempre É constante O trabalho deles aqui É direto e reto E você adquirindo por esse link abaixo Vai ter além de todos os benefícios que eu falei Suporte via WhatsApp Tutorial de instalação Poder tirar dúvidas comigo no Instagram Ainda terá direito a mais meses De futuras novas atualizações Totalmente de graça E se você não tiver o jogo Tem a opção que também vai com o jogo junto O jogo mais o patch E se você já tiver o jogo original Você adquire só o patch Time do São Paulo também E não é só nos detalhes da camisa que eu estou falando Todos estão atualizados E os jogadores que tem tatuagens Estão bem feitas aqui Várias tatuagens realistas Idênticas a que o jogador realmente tem Na sua vida real Uniformezinho ali do Vasco da Gama Dos jogadores Olha só o Puma Rodrigues aí Com suas tatuagens no braço Fechando aí o último da Série A Que eu ainda não mostrei O time do Vitória E é como eu sempre digo Cara, se eu for mostrar todos aqui O vídeo vai ser gigante Mas vocês podem ver Que o capricho é com todos os jogadores Você já ouviu falar no Felipe Machado? Provavelmente não Mas ele está aqui Com a face ultra realista E com a tatuagem realista Também no braço esquerdo E como eu disse Vitor Roque já está aí no Real Betis E você pensa Aí os caras botaram só a face dele no Betis Não, mano Todos os jogadores estão com face Com tatuagem Olha só o Natan aí Ex-jogador do Flamengo Galera que quer jogar aí com o Real Madrid Com o Mbappé Com o Rodrigo O Vini Júnior O Hendrik Que por enquanto ainda está no Real Não sei se ele vai ser emprestado E assim, cara Não dá para mostrar Como eu disse Todas as faces Vou mostrando aqui Os campeonatos que tem Tem a Liga Belga Dinamarquesa Série A e Série B da Inglaterra A e B da França A e B da Itália O Holandês O Português O Russo O Escocês Série A e Série B da La Liga Campeonato Suíço Turcu também A Bundesliga Toda certinha aí com os times Tem também outros clubes da Europa Que complementam Para você disputar Champions e Europa League Tudo isso tem na Master League Tem no Rumo ao Estralato Tem aí também os campeonatos Campeonato do Sul-Americano Argentino Série A e Série B do Brasil Chileno Colombiano Uruguaio Outros times da América do Sul Onde tem vários times brasileiros Todos aí da Série C Times da Série D Times que estão até sem divisão E abaixo deles Olha só Tem os outros times Que disputam a Sul-Americana E também a Libertadores Que também a liberta aí Na Master League No Rumo ao Estralato Tem Tá recheada de novidades Tem o Mundial de Clubes Tem muita coisa E indo para a Ásia, cara Tem campeonato chinês O campeonato árabe Com todos os times aí Que a galera curte Principalmente o do Neymar Que é o Al-Ali E o Al-Nars do Cristiano Tem a Champions League Asiática também Caso você queira jogar Com esses times Você vai disputar A Champions da Ásia E também Campeonato japonês Outros clubes da Ásia E África Que complementam Aqueles que disputam Normalmente O Mundial de Clubes Tem as seleções Para vocês conferirem Seleções que disputaram A Euro 2024 E outras que nem disputaram Tem também da África Tem da América Central E do Norte Da América do Sul Todas que disputaram A Copa América 2024 Tem a Ásia e Oceania E por aí vai No menu Copa Inclusive Essas competições Todas aqui Tem na Master League No Rumo ao Estralato Como a Euro 2024 A Champions atual A Europa League A Comebol Libertadores Champions da Ásia A Copa do Mundo 2026 Se você estiver na Master E foi bem Você pode treinar Uma seleção na Copa Durante a Master É muito realista Isso No seu Rumo ao Estralato Também Que aliás A gente traz Master E Rumo aqui no canal Se você não conhece Dá um confere Tem aí também A Copa das Nações Africanas A Copa América 2024 Copa da Ásia A Sul-Americana E por aí vai Vou dar um exemplo Para vocês agora De como é A Master League Pro Que é a imersão Que eu disse Onde você escolhe O jogador O treinador Aliás Escolhe o time Que você quer disputar E tudo vai estar No estilo dele E falando em treinadores São mais de 166 Eu sei que o atual Do Corinthians Mas eu vou escolher Aqui um treinador Aleatório E olha só a quantidade Realmente é impossível Mostrar para vocês Todos esses Mas tem todos os brasileiros Que vocês conhecem Tem todos os principais Da Europa Da América do Sul E é isso aí Vamos escolher um treinador Aleatório Vou pegar o Vitor Pereira Que saiu o escurraçado Do Flamengo Mas fez um grande trabalho No tempo que ele foi Treinador do Corinthians E na Master League Pro Além do agasalho Do time como é esse Você tem outras opções A camisa de treino E também a jaqueta Que eu acho a mais bonita Branquinha ali Top demais E dá uma olhada aí Manos Como fica a Master League Pro Tem ali no quadro Das cutscenes Os ídolos do Corinthians Como apareceu O Cássio O Marcelinho Carioca O Neto O Rivelino E olha só Todo mundo ali Com o uniforme do time E o presidente do Corinthians Aparece Assim como de outro time Quando você escolher Todo mundo Tá naquele esquema Coletiva de imprensa Muita gente que assiste Os vídeos mostrando A atualização dos pets Já tá ligado Como funciona a Master Mas eu mostro sempre Porque tem muita gente nova Que chega aí Pra conferir o pet Olha só essa imersão Lembrando que essas coisas Assim como a adição Ali dos treinadores Dos mais de mil estádios Das 20 narrações São exclusivas do pet O Option File Infelizmente não tem suporte a isso Porque os consoles São bem mais limitados O que tem no console É o máximo que ele suporta Times todos atualizados Elenco tudo certinho Jogador atualizado Como eu disse E também obviamente O uniforme principal De todos os times Tão lá no Option File É a imersão cara Vai transformar o seu pet 2020 ou 2021 E em PES 2025 Pode ficar tranquilo Que vai ficar maneiro demais Como eu disse As cutscenes Não são só ali na entrada Tudo que acontece Durante a Master League Rumo a estralato Vai ser no estilo Do time que você escolher E pra selecionar isso É só apertar a tecla Espaço do seu PC E ali Tá vendo que eu já selecionei Master League Pro Corinthians Você consegue fazer isso Com qualquer time E tem tutorial também Em breve vai ter uma super novidade Pro pet Eu vou trazer em primeira mão Onde vai estar mais visível Os músculos dos jogadores Pra ter um realismo ainda maior E o estilo do uniforme Vai ter jogador com uniforme Até aqui ó E também o calção mais curto De alguns Que usam esse estilo E vai ter cara Vocês vão ficar surpreendidos Não vou mostrar por enquanto Pra não estragar a festa E mostrando aqui agora As 100 chuteiras Que tem aqui no Rumo a estralato Todas atualizadas Saiu uma chuteira nova Os caras já trazem pra próxima E tem de várias marcas Desde Adidas Puma Nike New Balance A que você imaginar Irmão Tá tudo aqui ó Não dá pra também Ficar mostrando todas Como eu disse Vocês vão ver Quando vocês comprarem E jogarem juntos aí Ou assistirem os vídeos Do canal Mas cara Muito maneiro E vale lembrar Que pra quem gosta De jogar Rumo a estralato De goleiro São mais de 30 luvas Diferentes também E essas luvas Atualizadas Também vão estar lá Na Master No Rumo a estralato Em qualquer campeonato Que você jogar A questão do estádio É a seguinte São mais de mil Como eu falo sempre E tem um detalhe Caso o seu espaço No seu PC Não vai caber Tudo isso Você tem outros três Você na verdade Tem três packs de estádio O maior Que é 220 gigas Onde você coloca Os mil Como é o que eu estou mostrando Ou você pode Pôr um pack intermediário Ou até o menor Que são apenas 45 gigas E vai ter todos Os principais estádios Mundo afora Principalmente do Brasil Pode ficar tranquilo Em relação a isso E todas as informações De tamanho Vão estar lá no site Você comprando A partir desse link Pra ter esses benefícios E pode me chamar No Instagram O patch também possui Todas as bolas atuais Das competições Todas oficiais Como vocês estão vendo E também possui Outras retrô Pra galera que Às vezes quer jogar Com uma bola Dos anos 50 Tem aqui também É impressionante Eu não sei ao certo Quantos são Mas pelo que está aparecendo Ali São 81 bolas Diferentes As atuais E outras antigas Também Outro detalhe São os uniformes Dos árbitros Dos bandeirinhas De todos eles Até do VAR Vai ter o uniforme Pra cada competição Todos os oficiais E a face Desses juízes Também é real Os juízes Que você vê Assistindo TV Eles estão aqui No patch Os placares Também todos Adicionados Seja aí Da Champions League Seja de qualquer Outra competição Que você for jogar Vale lembrar Que esses placares Eles são exclusivos Do patch O option file Os consoles Infelizmente Eles não suportam Esse tipo de adição Por isso Não é colocado Pra PS4 E PS5 Você que se liga Na Globo Você é nosso convidado Vem com a gente Entre no clima Sinta o frisson Júnior Ô Júnior Dá pra manter O foco Tem que manter O foco Eu vou te dizer Um negócio Aí um joguinho Entre Galo E o time Do internacional Vocês podem ver A atmosfera da arena MRV Torcida toda empolgada Aqueles gritos De torcida Você tem a opção De tê-los E não tê-los Dá pra instalar E dá pra desativar Também Tá tudo naquele esquema Olha também A iluminação Que foi ainda melhorada Da última versão Vocês podem perceber Que tá mais claro Tá mais realista E isso aí No YouTube A qualidade é diminuída Infelizmente O YouTube Ele diminui o vídeo Quando você posta Mas se você estiver Jogando aí no PC Na sua casa Você vai ficar De queixo caído Com a qualidade gráfica Desse patch Então confere Usando essa câmera Que eu curto bastante Mas às vezes Não jogo muito Mas ó Isso aqui é o realismo Do realismo Você tá vendo Uma partida de futebol Tirar ali ó O nome dos jogadores Embaixo E outros detalhes Deixar só o placar E o logo da Globo Cara Você vai achar Que você tá assistindo Um jogo de verdade Tamanho Realismo É o melhor jogo Que temos hoje em dia Disparado Isso aí Não tem como negar Né Vamos Scarpa Ajeitou pro Paulinho E botou lá na rede Moleque Esse aí É o Govels Pet Melhor pet Da história Pra PES 2021 O único Que não Crash É o seu save Nem na Master No Rumo ao Estrelato E você adquire A partir desse link Aqui na descrição Só adquirindo A partir dele Pra você entrar A partir dele No site Pra você ter o benefício De tirar qualquer dúvida Diretamente comigo Lá no Instagram De ter suporte Via WhatsApp De ter tutorial De instalação E vale lembrar Que agora Tem uma novidade Também Caso mesmo Com todo esse tutorial Essa ajuda Esse suporte Você não sabe Instalar Não entende nada Você pode adquirir O suporte remoto Onde os caras Vão instalar O jogo Pra você É uma novidade Dessa nova versão E tá aí pra sempre Tamo junto sempre Rapaziada Vamos ficando por aqui Adquira então O patch Pra PC Tem outras opções De 2013 E 2017 Todos atualizados Ou se você tiver Um console Compre o Option File Onde terá os times Todos atualizados Com o máximo Que o console suporta Tamo junto É nóis E até a próxima Valeu